Oi pessoal, eu estou na rua aqui, esse posto aqui assentado e está passando um monte de caminhão, um monte de carro aqui vocês me desculpem o barulho, mas como eu estava caminhando por aqui e eu vi essas ganchumas aqui lindas e maravilhosas e eu vou falar os benefícios para vocês Você mulheres que quer ter um cabelo bonito, quer ter um cabelo bonito quer deixar o seu cabelo grosso, bem vistoso, brilhoso você faz um chá e você enxaga o seu cabelo deixa o seu cabelo bem enxagrado e depois de duas horas você tira ele com um champuzinho neutro você fazendo isso aqui em uns 20 dias, você vai ver o resultado do seu cabelo o seu cabelo vai ficar lindo, maravilhoso, bem grosso, bem resistente e tudo de bom, também ajuda a eliminar a caspa para você que está com febre, vê o seu filho com febre, não sabe o que faz então esse aqui é um maravilhoso antibiótico ele tem o poder de acabar com as febres a ganchuma também, para quem está com gripe, gripe, está tossindo, está com tosse é maravilhoso esse chá da ganchuma a ganchuma também é um chá anti-inflamatório para todo o seu corpo está com dor de garganta faça gargarejo com este chá como eu ia falando, a ganchuma é um maravilhoso antibiótico natural você, no caso, está com problemas de saúde gripe comum, estou falando da gripe comum, pessoal é um chá maravilhoso pode tomar semelho, que só vai trazer benefícios para a sua saúde a ganchuma é esse mato aqui, olha só como ele é resistente é um mato muito resistente aqui, olha só qual é a parte que você deve usar? toda a parte, tanto as folhas como a raiz, lave bem água corrente bota em ferver deixa moinar adoce com mel adoçando com mel ele também é ótimo para prisão de ventre você deve fazer o seguinte você não quer ferver então pega as folhas você vai pegar as folhas colocar ele em uma colher de sopa da colher de sopa você vai colocar em uma xícara colocar água fervente em cima deixar esfriar e tomar é uma maravilha para a sua saúde, pessoal só traz benefícios esses são os benefícios da ganchuma e pessoal, olha só atrás de mim tem a mão de Deus mas esse aqui já tem um vídeo e eu vou deixar no card beleza, pessoal? então tá, pessoal aqui é Joaquim Trajano pessoal, lhe agradeço do fundo do meu coração e a você, meu muito obrigado vou colocar minha máscara e continuar minha caminhada